A Arménia é o mais antigo estado cristão do mundo, uma encruzilhada de civilizações e influências no sul do Cáucaso, nas fronteiras da Europa e da Pérsia, encravada entre as esferas de língua russa e turca. Uma situação única e um contexto político dramático, com um afluxo de 100 mil refugiados esquecidos por muitos do Nagorno-Karabakh, disputado desde os anos 90 entre a Arménia e o Azerbaijão. A cultura e a música em particular está no centro da identidade arménia, o que levou Alexandre Yassayan a tornar-se um dos principais mecenas do Festival Internacional de Música Arménia, que se realiza há sete anos em Eravana, capital. Penso que a cultura desempenha um papel importante ao longo dos séculos da nossa história e um papel vital na promoção da cultura arménia e da nação arménia no mundo. Penso que existem imensas oportunidades para países pequenos, como a Arménia, com apenas 3 milhões de habitantes, poderem mostrar o seu património, a sua história, a cultura atual e, mais ainda, mostrar os nossos novos talentos ao mundo. O maestro Sergei Smbatyan é o fundador e diretor artístico da Orquestra Sinfónica Estatal Arménia, que nasceu a partir da Orquestra Sinfónica Juvenil Estatal. Desde então, criou o Festival Internacional de Música Arménia, que durante um mês, no início do outono, oferece um programa de concertos que combina música arménia e mundial, clássica e contemporânea. É uma orquestra jovem, mas com uma visão à antiga no que toca ao ser famosa e estar na lista das grandes orquestras. Tem uma agenda muito criativa, com o sentimento de que, hoje em dia, é importante representar e encontrar a forma correta de oferecer a música. Criámos uma química agradável para o público jovem. Este ano, as receitas dos concertos do festival destinam-se a ajudar as populações desenraizadas do Nagorno-Karabakh, que tiveram de fugir da sua terra natal. Para os arménios, a cultura e a música são pedras angulares da sua identidade. Temos tradições folclóricas particularmente ricas e quase todos os compositores clássicos arménios utilizaram aspectos da música folclórica, melodias, ritmos e harmonias, nas suas peças clássicas. A música clássica arménia tornou-se uma espécie de música folclórica, uma mistura de música folclórica e tradições clássicas. A Arménia é muito apaixonada pela sua cultura e pela sua música e esta orquestra é, na verdade, o primeiro exemplo, porque num país com uma margem financeira tão pequena, esta orquestra tornou-se numa orquestra profissional a tempo inteiro, no século XXI, e há muitos poucos países no mundo onde isso aconteceu. Isto diz algo sobre a devoção da Arménia à música. Para encerrar o festival, a orquestra tocou a sinfónica a Diemus de Carl Jenkins, um compositor galês contemporâneo que esteve em Eravana há quatro anos para dirigir a sua própria composição. O Festival Internacional de Música Arménia e a Orquestra Sinfónica ocupam agora um lugar reconhecido no mapa dos grandes festivais internacionais de música clássica. No sétimo ano de existência, o jovem festival acolheu milhares de amantes da música e músicos. A excelência está na ordem do dia, longe de ser inútil este grande acontecimento para a Arménia, demonstra não só a solidariedade, mas também a continuidade e a importância da cultura e da música para todo um povo e uma nação. E da música para todo um povo e uma nação. A Ierevan, em Arménia, Frédéric Ponsard, para Euronews. Aplausos Aplausos Aplausos